Márcio Araújo Uma ótima jogada trabalhada ali pelo meio, pelo Edinho que chegou de trás Fez uma tabela com o Lene, lançou o Diego Souza, ele quase perdeu o lance na primeira jogada Mesmo caindo desequilibrado, conseguiu bater E aí contou com a ajuda do goleirão, Erivelton que não segurou Na marca de 30 minutos do segundo tempo, Diego Souza, o Palmeiras sai na frente aqui em Teresina 1 a 0, Maurício Noriega E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí